Com o fim da Copa do Mundo, o governo quer dar continuidade às fiscalizações de empresas aéreas e também garantir que o padrão dos aeroportos durante o Mundial vire rotina. Hoje, representantes do setor se reuniram para fazer um balanço da operação do Mundial e definir estratégias para a área. Entre 10 de junho e 15 de julho, período da Copa do Mundo, quase 18 milhões de passageiros passaram pelos 21 principais aeroportos do país. O número é 13% superior se comparado à mesma época do ano passado. Já quando a comparação é com os principais aeroportos da Copa do Mundo aqui no Brasil, como este de Brasília e os principais da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, o número de passageiros que passaram pelos terminais brasileiros é quatro vezes maior do que aqueles que visitaram o país africano. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o maior aeroporto do país registrou num único dia, em 9 de julho, 1.040 voos. O recorde da Copa. E mesmo com tanta gente, Guarulhos, assim como os outros terminais, registraram atrasos de mais de meia hora em 6,9% dos voos. Número inferior ao padrão internacional, que é de 15%. Nós passamos a Copa do Mundo com um novo paradigma de operação em aeroportos no Brasil. A performance em termos de pontualidade, de rapidez, de qualidade no atendimento foi excepcional comparável com as melhores do mundo. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, agora com o fim da Copa, a ideia é dar continuidade às fiscalizações de empresas aéreas e garantir que o padrão dos aeroportos durante o Mundial vire rotina. Nós já temos um novo piso. São números que mostram que é possível prestar um serviço excelente ao passageiro. E que agora nós, a ANAC, a SAC, nós todos, as companhias aéreas, os aeroportos, nós todos vamos nos esforçar para manter essa qualidade, esse padrão. E a SAC, como órgão público responsável, vai cobrar para que nós tenhamos permanentemente esses patamares atingidos e até com a experiência deles superar. Eu acho que tem que ser feito exatamente dessa maneira. Manter a fiscalização para garantir o cumprimento dos padrões, para a gente ter uma melhor qualidade de atendimento. E a SAC.